Cortei 80 centímetros de nalho 50 milímetros, começo colocando uma bola 14 milímetros em uma das pontas do nalho, vou colocar duas pérolas 6 milímetros no fio da direita e duas pérolas 6 milímetros no fio da esquerda. No fio da esquerda vou colocar mais uma pérola 14 milímetros, vou juntar as duas pontas do nalho e vou puxar essas pedrarias até o final. Vou pegar o meu fio da direita, que é o fio que eu coloquei a pérola 14 milímetros e vou passar a pontinha dele por dentro apenas dessa pérola maior, dessa pérola de 14 milímetros, fazendo uma argolinha. Pego a outra ponta do meu nalho, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Essas pérolas são da Madalena Leite Store, eu vou deixar o link junto com as quantidades aqui abaixo na descrição do vídeo. Agora no meu fio da esquerda eu coloco duas pérolas 6, no meu fio da direita eu coloco duas pérolas 6. No meu fio da esquerda eu vou colocar uma pérola 14 e vou voltar fazendo a argolinha. Eu pego a ponta do fio e volto por dentro dessa bola. Pego a ponta do meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. E aqui, ó, eu vou puxando. E vou apertar, escondendo o meu nozinho. O meu nozinho tá bem aqui em cima, ó, a minha argolinha. Eu vou puxar o meu fio da esquerda, seguro a bola e puxo, escondendo ele dentro da minha pérola. Agora eu vou colocar duas pérolas 6 milímetros no meu fio da esquerda. Coloco uma 14 milímetros e volto fazendo a argolinha. No meu fio da direita eu coloco duas pérolas 6 milímetros e passo o meu fio por dentro dessa argolinha que eu fiz. Vou puxar o meu fio da esquerda para esconder este nozinho. No meu fio da direita, da esquerda, perdão, vou colocar duas pérolas 6 milímetros e uma bola 14 milímetros. Volto fazendo a argolinha. Fio da direita são duas pérolas 6 milímetros. Passo o meu fio da direita por dentro da argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da esquerda eu coloco duas pérolas 6, uma 14 e faço a argolinha. Desculpa, fiz a argolinha. No meu fio da direita eu coloco duas pérolas 6 e passo o fio por dentro da argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá, arroba madalena leite yt. E se você fizer um porta guardanave igual o meu, posta, me marca e usa a hashtag madalena aprendicomvocê. Coloquei duas pérolas 6 e uma pérola 14 no meu fio da esquerda e fiz a argolinha. Agora no fio da direita eu vou colocar duas pérolas 6 e vou voltar aqui, ó, passando por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. No fio da esquerda eu vou colocar duas pérolas 6 e uma 14. Volto fazendo a argolinha. No meu fio da direita eu coloco duas pérolas 6 milímetros. Uma, duas e passo o meu fio por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O meu fio da direita está maior, então eu vou fazer a argolinha nele agora. Eu vou colocar no fio da direita duas pérolas 6 e uma 14. Eu sempre uso esse truque de mudar o fio que eu estou fazendo a argolinha quando a ponta está maior. Porque o fio que a gente vem fazendo a argolinha, ele acaba o fio mais rápido. Então, ó, coloco duas bolinhas no meu fio da esquerda. E vou passar o meu fio da esquerda por dentro da argolinha que eu fiz com o fio da direita. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Eu repeti esse processo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes. Agora, eu vou fechar o meu porta guardanapo, colocando duas pérolas 6 milímetros no fio da esquerda. Colocando duas pérolas 6 no meu fio da direita. Pego o meu fio da direita e vou passar por dentro dessa pérola oposta, dessa 14 milímetros. O meu fio está saindo dessa pérola e eu vou passar aqui por dentro dessa. Passa, passo e volto aqui, ó, por dentro dela mesmo, fazendo a argolinha. Pego o meu fio da esquerda, passo por dentro da argolinha. Puxo, ó, e escondo o meu nozinho. Agora, eu vou fazer o arremate. Pego o meu fio da direita, passo aqui por dentro de duas pérolas 6 aqui do lado. E vou passar por dentro dessa pérola 14 aqui no centro. Vou fazer o mesmo processo com o fio da esquerda, passo aqui por duas pérolas. Só que agora que eu juntei os fios, ó, eu vou dar um nozinho. Então, aqui, eu dou um nó simples. Cruzo os fios e aperto. Agora, eu aperto muito bem. Agora, eu vou dar um nó duplo, cruzo os fios, ó, e giro uma das pontas duas vezes. Puxo. Como o furo dessa minha pérola é bem grande, eu vou dar mais um nozinho simples, porque... Esconde bem dentro do furo, que é bem grande, ó. Ficou um nozinho bem grande aqui, tá vendo? Agora, eu vou pegar uma das pontas do nalho e vou passar por dentro dessa pérola 14 milímetros. Agora, eu vou segurar o meu fio da direita e vou puxar pra esse nozinho que tá bem aqui se esconder dentro da pérola, ó. Puxando se esconder, chega e estalou. Puxo aqui as duas pontas do meu nalho pra apertar bem. Passo o meu fio da direita por dentro de duas pérolas aqui na lateral e por dentro da pérola do meio. Vou passar aqui por dentro de duas pérolas e seis aqui do outro lado. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. E vou passar por dentro dessa pérola do meio. O fio da esquerda, eu vou repetir o mesmo processo. Passo aqui, ó, por dentro de duas pérolas e seis na esquerda, por dentro da pérola do meio. Agora, o meu fio da esquerda veio pro lado direito. Vou passar por dentro de duas pérolas e seis aqui. E finalizo por dentro da pérola 14 milímetros aqui no meio. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Depois que eu fiz o nozinho que escondi, eu passei o meu nalho por dentro de mais duas pérolas fazendo zigue-zague. Pra não correr risco de soltar. Agora é só cortar o excesso do nalho. E lembrando que a quantidade utilizada de materiais, junto com os links, vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Pois essas pérolas vocês encontram na minha loja. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.